Se não quer participar, então não estraga. Eu sei que você fez isso de propósito. O que você tá falando, você sabe? Essa garota engana que é mais criança. Que nem você, Adem. Você achou mesmo que ela tava sonhando? Mas acaba com a nossa brincadeira, isso sim. Certeza que veio tudo e gritou de propósito. É verdade isso, Nick? É muito legal. De repente me deu uma dor de barriga. Vamos, todo mundo. Adem, eu terminei meu ovo, eu preciso de proteína. Agora. Finalmente um café em paz. Eu tava aqui pensando. Pra você gritar daquele jeito, não era uma estrioda. Seu sonho era como um monstro de mundo invertido, né? Não. Fazer esse mundo mesmo. Outro dia eu tive um sonho muito louco. Eu era do tamanho de uma ervilha e vivia dentro de uma lata. Pera, agora eu não lembro se era uma ervilha ou um milho. Ah, mas esquece. Parte mais importante que eu tô falando. Ai, não precisava. Não sei o que tá de mim. Eu vi que eles iam cortar meu cabelo e você gritou pra me ajudar. Tava dormindo. Tudo vai ser luz, luz, luz. É isso? É isso que cês querem? Pensando assim, você tem um pouquinho de razão, né? Então vamos acabar logo com isso, tá? Vamos. Tinha uma cara, um silêncio. Tava pronta pra me defender. Eu sou o Camé. Eu sinto o perigo. Eu tive uma pesadela, só isso. Não, não sei só, não. Porque eu vi que cê tava acordada também. Do que que cês tão falando? De como era a hora de dormir lá na comunidade. Cês não tinham medo de dormir no escuro com os bichos? Lá tem luz, casa, cama. Tudo que tem aqui. E bicho, só se for cachorro e gato. Meu cachorro chama Naruto. Ah, eu sempre quis ter um cachorro. Ah, mas eu? Eu tenho alergia pelo de cachorro. Pelo de cachorro? Minha mãe que diz.